Abertura 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 Obrigado. Boa noite. 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 Agradecer mais uma vez, os nossos participadores, a Presidente do Lisboa, a Academia G3 Vítimas, os nossos participadores, a Presidente do Lisboa, o Flávio do Lisboa e o Flávio do Lisboa, a Presidente do Lisboa e o Flávio do Lisboa. Joelha, piqueira Joelha, pachadones Joelha Joelha Boa Boa Aplausos 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 Já preparaACENSA Aplausos Aplausos Boa tarde, campeão, ao redor do gol é azul.